A Fazenda Bela Vista Fica nas proximidades de Olinda, nova cidade, Estado do Maranhão O amigo vem no ar e se sente realizado Hoje reside em São Paulo, não esquece o seu estado O querido Maranhão, o seu pedaço de chão Lá foi nascido e criado Vem e o chegou em São Paulo, foi trabalhar de lojista Iniciou sua luta, sendo ele balconista Você extraordinário, hoje venho é empresário Dentro do torrão paulista O seu papai, Deusa Maia, Ednaldo, seu cunhado Na Fazenda Bela Vista, tomam de conta do gado Vem e o Ares tem firmeza, a sua mula princesa É a melhor do estado A sua esposa, Eliete, a mulher da sua vida Tem Diego e Daniele, é uma família unida Não sai da minha memória, a da sua e a vitória Na Fazenda Bela Vista, tem o Ares fazendeiro Devoto da parecida, confia em Deus verdadeiro Dentro do torrão paulista, divulgador do artista Do Nordeste Brasileiro Essa música vai pra Fazenda O casuza do Maranhão, meu amigo Vênio Todos da grande CD em São Paulo Divulgadores dos artistas brasileiros Um grande abraço Por Calvário e Camerinho E vamos provar que já tenta pisar assim Acesse o nosso site www.sacroup.com 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 Acesse o nosso site www.sacroup.com